Oi! Oi! Se você acompanha o canal do aplicativo Renda Fixa aqui no YouTube, deve estar achando estranho a minha presença por aqui. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou a Fernanda e a partir de agora eu vou estar aqui com vocês dando algumas dicas sobre finanças e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários. O que você está tentando dizer? Se você tem alguma dúvida sobre essa modalidade de investimento ou se nem sabe muito bem o que é isso, mas quer conhecer, é só continuar assistindo esse vídeo. Primeiro, eu acho que é interessante explicar resumidamente o que é um fundo de investimento. Os fundos de investimento funcionam como um condomínio. Cada investidor compra uma ou mais cotas do fundo e recebe rendimentos de acordo com a quantia de cotas que possui. Essa reunião de recursos das compras das cotas vai ser o patrimônio líquido do fundo e vai ser gerido por um gestor profissional. Em um fundo de investimento imobiliário, o objetivo dos investidores é aplicar os seus recursos em negócios do setor imobiliário. E funciona da seguinte maneira. Cada investidor irá comprar cotas do fundo e a cada mês ele vai receber um aluguel de acordo com o número de cotas que possui. O investidor irá receber essa quantia mensalmente na conta da corretora e diferente do que aconteceria com o investimento direto em imóvel físico, ele não pagará impostos sobre esse valor. É comum que a gente encontre na plataforma das corretoras fundos com especialidades distintas, como fundos de shoppings, fundos de galpão de logística, de escritórios, entre tantos outros. A vantagem é a diversificação desses ativos. Cada um terá suas próprias características e riscos. Você consegue ter acesso a essa informação no regulamento do fundo. Agora, uma grande vantagem é a liquidez dos fundos imobiliários. Ao contrário de um imóvel físico, na hora que você precisar se desfazer das suas cotas, poderá vendê-las sem tantas dores de cabeça. Para quem gosta de investir em imóveis, essa é uma excelente opção. E nós preparamos um texto com muito mais informação que está lá no nosso blog. E a gente compara lá também essa alternativa de investimento com a opção de comprar ou de alugar um imóvel. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E qualquer dúvida, é só falar com a gente por aqui nos comentários. Até a próxima!